Ei, ei, ei! Agora sim, vai dar pra cuxa! Você não tá falando eu? Lá dá pra, lá tá juntinho comigo! Vai começar! Te uh, vem! Ad Se�� E aí E aí Tentura assim, safadão! Psycho Killer! Prepara a teta, pão! Tentura assim, safadão! Tentura assim, safadão! Tentura assim, safadão!